Bom, gente, agora deixa eu conversar com o Fabiano, minha amiga, que já tá aqui, junto com a Daniele, que também já está aqui junto com a gente. Elas idealizaram esse workshop, né? Pra você que está nos acompanhando, sobre mãe, sobre acolhimento, sobre amizade, né? Você aí de casa sabe o significado real do que é ser mãe? Ser mãe é crescer, amadurecer, é entender o real motivo do seu propósito de vida, do amor, do que sentimos por nossos filhos, né? Ser mãe é saber que vamos continuar vivas em algum canto aí sempre, porque depois que você tem um filho, gente, você se vê nas coisinhas assim que eles fazem, naquele pequeno gesto, naquele sorriso. Ai, gente, olha, são inúmeros aí, eu ia passar o dia aqui falando. E hoje a gente recebe duas queridas aqui, a psicóloga Daniele Dourado, minha querida Fabiana Silvestre, minha amiga, né? Que está aqui hoje junto comigo, pra falar sobre esse workshop. Fabi, dentro desse mundo materno, Daniele também dentro desse mundo materno. A Dani bem recente. Bem recente, ela tá com o bebê dela aqui. Se uniram com um propósito, né, Fabi? Um propósito realmente de trazer esse acolhimento, essa palavra, essas mãos dadas, né? Sororidade entre as mulheres e mães. Como foi essa ideia? Surgiu, assim, informalmente, né? Nós estávamos conversando sobre a maternidade, as dificuldades e, assim, quantas mães precisam desse acolhimento, né? Então, assim, aí a gente, né, veio a ideia, por que não criar um espaço, um momento em que pudéssemos fazer essa troca, esse acolhimento, esse relaxamento? E aí surgiu a ideia, né? A gente começou a amadurecer e estamos aqui. Ai, que bacana, Fabiana. E, Dani, a gente pode perceber que as mães, hoje em dia, elas realmente estão buscando, eu não vou dizer fuga, gente, mas, na verdade, esse acolhimento, é uma palavra que eu já falei aqui diversas vezes, porque a gente, às vezes, se sente perdida, né? Verdade. Perdida no fato de, não por você ser mãe solo, por você estar com o esposo, perdida nesse mundo novo, né? Porque é um mundo novo. É isso mesmo. E é uma construção. Todo dia a gente entende que aí, quando nasce aquele serzinho que depende totalmente da gente, a gente vai precisar, dentro dessa jornada, se construir. Então, a cada fase que vai chegando, né, eu já tenho uma filha de seis, eu tenho um álvaro de dez, e o que eu vou percebendo? Que a cada fase você tem que conhecer uma nova criança que vai chegando. E a cada fase que você vai passando, você também vai conhecendo a mulher e a mãe que você é. Que todos os dias tem que se transformar, se virar e dar conta de todos os papéis que a gente tem que dar, de dona de casa, de quem trabalha, carreira, filhos. Verdade, viu? Há pouco tempo eu costumava falar que eu ainda estava me reencontrando. E, Stefania, o que que tu tem? Quem tu é? Ainda não sei. Eu já sei que eu sou mãe. Agora, a Stefania, de fato, eu ainda não me reencontrei. E isso acontece, né, Fabiana? Acontece. E, assim, é um mundo, como a Dani já falou, é um mundo novo e é todos os dias, né? Eles apresentam esse mundo pra gente de forma, assim, digamos, brusca. Às vezes você não está preparada pra um acontecimento novo. Ele dorme, acorda e aí já vem com novidade. Ai, meu Deus, como eu vou lidar com isso? E aí, durante o desenvolvimento, vem todas aquelas fases. Tem a fase gostosa, tem a fase mais difícil das birras. Por exemplo, a minha está com um ano e nove meses. Você está igual a Rapaz José, tem que sair correndo todo dia. Então, assim, vai entrando dois anos, tem a fase da bia. E, assim, eu sempre falo pras mães elas não estarem se comparando. Ah, porque o filho de fulano é assim, o filho... Porque isso causa mais culpa, mais angústia, né? É importante entender, né, Dani? Que cada filho, né? Cada criança tem... Tem a sua particularidade, né? Exatamente, o seu desenvolvimento. E é justamente esse o propósito também do workshop. O não julgamento, e sim o acolhimento. O acolhimento, né? Porque, assim, às vezes a gente senta numa recepção de algum lugar, tem uma mãe aqui e ela nem lhe conhece. Mas ela começa a desabafar porque, assim, ela está precisando daquele momento e ela não tem... Mas tem uma mãe aqui que começa a desabafar também, minha gente. Assim, do nada, viu, Dani? Porque, às vezes, eu fico, assim, um pouco perdida. Eu disse, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Por que ele está agindo dessa forma? Recentemente, ele deu um tapinha no amiguinho e disse, meu Deus, será que eu agi com brutalidade? Ou falei com rispidez com ele em casa e ele está replicando? Mil coisas passam na cabeça da gente. E é interessante você falar desse, será se eu errei? Porque ele é um dos questionamentos que a gente se faz muito. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de passar para as mães que eu oriento é, se você conseguir enxergar o erro como uma oportunidade, você também vai ajudar seu filho a encarar que não existe essa perfeição. E como a aprendizagem, ela é... A todos os dias, a criança, ao tentar engatinhar, ela erra e cai. Aí, a todos os dias, a criança, lá na hora de fazer a provinha, ela errou e viu que não tirou a nota que esperava. Então, assim, se você, dentro do seu dia a dia, como mãe, já encara o erro como uma oportunidade, isso é um presente que você pode dar para os filhos de eles também encararem essa imperfeição com naturalidade. E aí, vai todo mundo crescendo junto nessa jornada. Vamos crescendo juntos, né? Isso. E entender também, Stefania, assim, que existem as fases. Então, o nosso propósito também, né, Dani, é um momento curto para tantas informações. É. Mas, assim, hoje, muitas mães não têm como pegar um livro, por exemplo, de desenvolvimento infantil e entender Ah, tá chegando dois anos, as fases da birra. E como você falou, não se sentir tão culpada e saber que aquele comportamento, ele pode existir, né? E, assim, o que vai mudar? É a diferença, é o acolhimento, é como você vai reagir em relação àquela criança que não tem ainda maturidade suficiente, né, para os comandos. Olha, não pode fazer isso. É, isso é verdade. Então, assim, tem que ter essa nossa compreensão, né, porque nós já temos essa maturidade. E se blindar também de tantas pessoas, de tantos julgamentos e de tanta gente falando, não é assim, é assado, tá fazendo errado. Meu Deus, esse menino, não sei o quê. Dá vontade de xingar, gente. Desculpa aqui, viu? Mas tem hora que dá vontade de xingar. O que eu vejo também, assim, até no meu meio, muitos pais, eles têm medo, por exemplo, de estarem em um supermercado, em um restaurante e acontecer esse episódio de birra. Então, meio que eles fogem disso. E, assim, você não tem que estar preocupado com o outro, com o que o outro pensa. Eu acho que esse momento é um momento também do acolhimento, de você entender a emoção da criança. Graças a Deus, Fabiana e Dani, que dessa daí também eu já me lembrei. Ah, tá fazendo birra bem aqui no meio de supermercado? Pois tá bom, pois faça. Sabia e Sabiana, no meio de supermercado, viu? Bom, meninas, eu quero que vocês me contem como vai funcionar, qual é a programação, o horário, quem pode participar e onde encontrar, né? Como entrar em contato com vocês. Ótimo. A gente vai fazer um amanhã de sábado, né? A ideia é que seja um encontro família, onde as crianças podem ir também. Aí vai ter um espaço para as crianças brincarem, os pais podem acompanhar, enquanto as mães estão numa roda de conversa, interagindo. Então, vai ser um amanhã com muita natureza, muito acolhimento, né? Sem julgamento vai acontecer lá no Aldebaran Ville. E a gente vai, nesse dia 23, que é sábado agora, a gente vai receber essas mães com muito amor e carinho. E quem tiver interesse em participar, as inscrições, elas vão ficar só até hoje, né? Só até hoje. Ah, gente, então cuida. Então, aí você pode entrar em contato no arroba gera sonhos ou no seu Instagram, né? Fabiana, que é Fabi Neuro Psy. Gente, coloca aí o Instagram, né? E eu também vou compartilhar lá no nosso Instagram do programa e no meu Instagram também. Pessoal, para vocês que estão interessadas, tá? Eu vou estar lá, estou super preciosa, né? E vai ser também, assim, um momento de compartilhar mesmo novas amizades, né? Exatamente. Eu sempre costumo dizer, gente, que a gente, quando se torna mãe, parece que os amigos vão se embora também. É verdade. Ficam assim, quase nada. E você faz novas amizades, porque, assim, depois que a Maia entrou na escola, eu já fiz amizades nos corredores. Olha só, olha só, olha só. É isso que é, algumas coisas a gente vai perdendo ao se tornar mãe, mas outras tantas a gente vai ganhando. E aí é muito importante a gente, nessa jornada toda, ganhar conhecimento. Eu sempre falo, às vezes a gente estuda anos para se tornar, para fazer a nossa carreira, e a gente precisa estudar para ser mãe, porque tem muita informação que pode salvar uma criança de um problema de saúde emocional, que pode salvar uma mãe também, no sentido de ela entender e se sentir segura de como fazer em meio a todos esses julgamentos. Então, é importantíssimo a gente ganhar conhecimento. É, se sentir segura mesmo diante de tantas pessoas que querem falar algo, né? Julgar você por algo que você fala ou que você faz. Enfim, é muita coisa, né, gente? A gente vive dentro de uma sociedade muito preconceituosa em relação a tudo, na verdade. Aí eu acho importante, é exatamente isso, você ter essa segurança, né? Porque você vai adquirindo conhecimento e você tem a segurança do que você está fazendo. Então, a opinião do outro não vai interferir, né? Tipo, na sua criação. É sempre bom ter o acolhimento quando existem pessoas que chegam para somar. Ah, sim, sim. Para acolher, para dar uma palavra amiga, porque, gente, a jornada, mãe, trabalho... Ai, já consegui. Entendi que a gente não amanhece muito bem. Hoje mesmo eu amanheci com uma cólica danada. Mas e aí? E aí? Tá aí a missão, né? E aí? Ninguém tem nada a ver com isso. E o Rafael José muito menos. Muito menos ele. Ele quer a mãe dele lá e tá tudo bem, né? Bom, gente, só lembrando para você que está nos acompanhando. A gente está aqui com a Fabiana e a Daniele. E falando sobre o workshop de mãos dadas, tá bom? Então, você mãe que conhece uma mãe também ou que se identifica com esse mundo materno de acolhimento, de amizade, né? Sim. Vem participar desse workshop, tá? Aí está o Instagram das meninas, tá? Que vocês vão poder entrar em contato para fazer a inscrição. Só é até hoje, porque já acontece amanhã, tá? Esse convite especial que a gente está aqui compartilhando com vocês vai ser no Aldebaran, né? Vai ser exatamente nesse lugarzinho aí, ó. Ah, que delícia! É, exatamente nesse espaço. A gente vai criar um clima bem timista. Não é aquela coisa, ah, uma palestra. Não, todo mundo vai participar. Vai poder expor, né? Assim, o que você está sentindo. Levar um pouquinho da sua dor. Exatamente. A gente está lá para acolher. E não tem idade, né? Para as mamães aí? Não, tem idade. Idade para as mamães, eu digo, das crianças, né? O filho falando. Não, não tem. Não, não tem. Porque, como a Dani falou, cada fase traz uma demanda, né? E, assim, é importante a gente ter esse conhecimento, essa busca, porque aí você vai... Nem uma mãe, por mais... A gente que tem o conhecimento, que estuda, mas claro que a gente erra. Todo mundo vai errar e aí a gente vai procurar, né? É... Melhorar. É isso. E aprender com os erros. E aprender, exatamente. Ah, e aprendendo com os erros, é verdade. Tem dia que eu me acabo de chorar. Eu estou aqui abrindo meu coração. Olha, a Daniela disse, você acabou... Foi, Dani, você acabou de... Minha cabra já está chorando. Por que eu estou chorando? Eu não sei o que é que eu faço. Aí eu disse, para que eu... Olha ali o telefone, não tem ninguém para me falar. O que eu droga. Pode ligar para a gente. Eu vou ligar aqui. Pode, pode mandar mensagem. A gente tem que ir amanhã, viu, Dani? A gente tem que ir amanhã. Todas convidadas. Por favor. Porque realmente, gente... Aí um dia desse eu vi um meme no Instagram, meninas compartilhando aqui, já finalizando nossa entrevista, uma mãe na sexta-feira à noite, e aí ela cantando com a copa de vinho, aí depois ela abriu o vídeo, aí estava lá o boneco do filho, aí ela cantando, depois é quando você não tem os seus amigos na sexta-feira. Aqui é os amiguinhos. Os novos amigos. Mas é isso aí. A gente tira aqui na brincadeira, gente, mas tem um fundo de verdade, tá? E também não tornar a maternidade um peso. Não. Que ela seja, assim, mais leve. Esse conhecimento, eu acho, esse acolhimento, esse mãos dadas, eu acho que pode trazer muito isso. Essa questão da maternidade ser bem mais leve, o dia a dia. Eu sempre falo assim, na minha gravidez, todo mundo me falava milhões de coisas, eu não absorvia nada. Eu tenho minhas próprias opiniões e eu vou viver um dia de cada vez. Então, assim, hoje tem esses problemas aqui e vamos resolver. amanhã já é outro dia. Eu estava desse mesmo jeito. Então, é muito legal. A gente está olhando as suas batalhas. Gera menos ansiedade. Não, e o pessoal me dizia, porque eu sempre corri, né? E na gravidez não foi diferente. Aí eu disse, menina, para de estar grávida. Não, eu sei, eu não estou grávida. Eu sei, não estou grávida. Está aqui, não dá para fugir. Ó, Dani, muito bom ter você aqui. Fabi, muito bom ter você aqui, minha amiga. Obrigada, a gente que agradece. Dani, vamos fazer mais uma vez? Fabiana, mais uma vez o convite para o pessoal de casa, para as mães aí que estão aí se identificando. Então, a gente espera você amanhã. Vai ser uma manhã incrível lá no Aldebaranville. Vamos estar de braços abertos para que você também receba colo. Porque às vezes a gente acha que mãe só tem que dar colo. Não, às vezes a gente tem que receber. E que você se permita todos os dias ser ajudada e ser acolhida. Eu estou achando que amanhã vai ter choro. Pode chorar. Pode chorar. O choro também faz parte do acolhimento. É verdade. E depois a gente se renova e sai muito mais forte. Então, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Trazendo essa palavra aí. Esse incentivo para as mães se reconectarem também. E voltar a se reconhecer. E a intenção é essa também. Criar esse grupo e depois surgem novas demandas. E a gente vai estar sempre se acolhendo. Gratidão por vocês estarem aqui hoje. Já temos uma convidada aqui. Olha aí. Eu já vou... Menina, eu estou... Hoje em que eu estou assim... Precisada, né? E eu não escondo não, sabe? E pode levar ele. É, eu não escondo não. Eu digo, não, mas estou bem não. Deixa eu dizer, Daniela, estou bem não. Tem dia desse que eu cheguei aqui com ele me acabando. Ai, chorei no intervalo. Às vezes a gente se sente assim tão vulnerável, né? É verdade. Mas a gente é forte para dar. Eita, meninas. Um beijo. Obrigada de coração. Foi ótimo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.